Então pessoal, eu achei essa piscina na rua, no lixo e ela está simplesmente muito boa, está furada, não serve para colocar água, mas para toldo serve, eu vou reutilizar para fazer um toldo redondo, porque ela é bem redonda. E aí E aí . 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 Então prendi lá em cima, vamos ver o todo. Eu vou colocar então a lona, certo? Piscina, olha como é que ficou para cima a parte de cima aqui. Ficou parecendo um circo, ficou muito bacana, olha só. Tem um bandou ainda, porque a piscina era de 60 centímetros de altura. E ficou muito bom, o chão ainda está em terra, a gente vai fazer piso depois. Mas ficou maravilhoso essa nossa tenda de piscina. A piscina, só que de boca para baixo agora. Ficou muito legal. Depois de tudo pronto aqui com o piso, vai ficar bacana mesmo. Vamos pôr uma lâmpada bem no meio ali, para clarear e ficou ótimo. Então pessoal, eu tenho mais três piscinas em casa. Uma eu recortei tudo e vou emendar. Daí tenho duas, duas, três pequenas para mim fazer uns toldinhos pequenos. Essa ficou 100% aprovada. Aqui tem os pés direitos, depois eu vou descascar, vou pintar. De tora, esse outro ali. E você vê, tudo isso aqui não serve para colocar água, mas para uma cobertura, nossa, aqui vai ficar bastante tempo até deteriorar com o tempo, lógico. Depois virar pó já, menos problema para o meio ambiente. E aí E aí E aí E aí